Somos uma empresa de mudanças nacionais e internacionais com larga experiência no mercado. Prestamos serviços de montagem e desmontagem, embalamos e desembalamos todo o recheio de qualquer casa, escritório e armazém. Complementamos os nossos trabalhos com serviços de pistolaria, sanefas e cortinados. Dispomos de uma vasta equipa de profissionais com elevado brilho profissional. Para um serviço de qualidade, contacte-nos. Legenda Adriana Zanotto